A feriadora Ângela Machado, que havia passado por uma cirurgia em um hospital de Teresina por conta de uma obstrução intestinal e que havia retornado ao Legislativo Caxiense no último dia 1º de dezembro, nessa segunda-feira, dia 6, passou por outro procedimento cirúrgico. Na ocasião em que participou da sessão do último dia 1º, ela falou sobre o momento difícil que vem enfrentando. A minha cirurgia foi uma obstrução intestinal, o famoso nonastripa causado por pessoa que se alimenta mal, pessoas que não se cuidam, que era o meu caso, que eu vou me cuidar mais agora, estou me cuidando mais, estresse e a questão de não ir no banheiro, que eu convivo com isso há mais de 30 anos, desde quando eu entendi por gente que eu sou uma pessoa difícil para o banheiro. Então, eu achava que isso era natural, então eu venho aqui para dizer para vocês, se cuidem, dê a dor de barriga, façam exames, não se automediquem, porque o que aconteceu comigo foi gravíssimo. Nesta quarta-feira, a assessoria de comunicação da vereadora disse que ela passou por uma cirurgia na última segunda-feira, sendo que tudo ocorreu dentro do planejado, mas em seguida ela foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, procedimento normal após um procedimento cirúrgico. Porém, no decorrer do dia, ela teve um quadro de infecção, mas no boletim desta quarta-feira, exames detectaram uma melhora, mas o estado de saúde ainda é delicado. Os familiares pedem orações. Os familiares pedem orações.